Oh, 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 oh Oh, 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 oh Dentro da Revoque Prata Tocando os cobaias beat jogando na cara Na mira do flash da fama nas net marcha Se faz não se tromba nas melhores e voada E tu faz o story escutando minha gocada Só se faz de santa mas eu sei que cê safado Só se faz de santa mas eu sei a Revoque Prata Tocando os cobaias beat jogando na cara Na mira do flash da fama nas net marcha Se faz não se tromba nas melhores e voada E tu faz o story escutando minha gocada Até assustei com as suas mensagens fazia um tempo que eu não te via Mas fica sabendo que tu tá solteira curtindo a noite até com as amigas Achei interessante que tu tá de volta aproveita o momento curte a vida Que a monta de luxo entra na Revoque DJ Júnior Cabata Tocando os cobaias beat jogando na cara Na mira do flash da fama nas net marcha Se faz não se tromba nas melhores e voada E tu faz o story escutando minha gocada Só se faz de santa mas eu sei que cê safado Só se faz de santa menos já Revoque Prata Tocando os cobaias beat jogando na cara Na mira do flash da fama nas net marcha Se faz não se tromba nas melhores e voada E tu faz o story escutando minha gocada E tu faz o story escutando minha gocada Só se faz de santa mas eu sei que cê safado Só se faz de santa menos já Revoque Prata Tocando os cobaias beat jogando na cara Na mira do flash da fama nas net marcha Se faz não se tromba nas melhores e voada E tu faz o story escutando minha gocada Só se faz de santa mas eu sei que cê safado Só se faz de santa menos já Revoque Prata Tocando os cobaias beat jogando na cara Na mira do flash da fama nas net marcha Se faz não se tromba nas melhores e voada E tu faz o story escutando minha gocada Só se faz de santa mas eu sei que cê safado Só se faz de santa menos já Revoque Prata Tocando os cobaias beat jogando na cara Na mira do flash da fama nas net marcha Se faz não se tromba nas melhores e voada E tu faz o story escutando minha gocada Só se faz de santa mas eu sei que cê safado Só se faz de santa menos já Revoque Prata